Ah, Barco, quando se fala de cosmovisão, tem-se dito que existem várias cosmovisões, que existem várias religiões, e cada religião crê de uma forma, ou encara a coisa de uma outra forma, mas se fosse para nós levantarmos a questão com base no que estas religiões levantam, como é que eles interpretam as coisas, para conosco também que cremos, o que é que vai nos comprovar que nós estamos certos, irmão? Porque eles podem se agavar que estão certos com aquilo que eles acreditam, eles encaram o mundo dessa maneira, e nós também encaramos o mundo de uma outra maneira, mas o que é que vai nos dar aquela segurança que nós estamos certos, estamos com a verdade? Em primeiro lugar, como eu te falou anteriormente, a pessoa faz uma escolha, e como eu falei, o fundamento deve ser justificável para sustentar o sistema. E eu defendo que só o cristianismo, ele é defensável na sua cosmovisão, porque, aí respondendo a sua pergunta, porque Deus se revelou. Nós respondemos assim, nós levantamos o dedo e falamos Deus se revelou nas páginas das escrituras. Tudo que fugir disso não é cristianismo, é outra religião, e portanto não deve ser aceita. Aí você vê a a religião, ah, o o islamismo, o Alcorão, né? Mas se você for examinar o Alcorão, ele não é consistente, como as escrituras sagradas, que vai defender um Deus triunio, um Deus paterno, um Deus que se revela, não é verdade? Um Deus que, como você falou, desde a criação, queda, redenção, consumação, tem um plano definido para o mundo. Então, o cristianismo ele é justificável, porque Deus se revelou nas páginas das escrituras sagradas, e nós portanto, aceitamos como verdade. E como eu falei, é a questão do axioma. A Bíblia é um axioma. O axioma, ele não precisa ser provado, tem um escritor, um jornalista, que é o John Robbins, o John Robbins diz assim, tentar provar a Bíblia pela ciência, por exemplo, ele fala, é como tentar procurar o sol com uma lanterna. Ele vai dizer. Por quê? Porque nós não precisamos disso. Nós apenas vamos deduzir o sistema cristão. O mundo está de pé ainda por causa do cristianismo, por causa da religião revelada por Deus. E esse é o fundamento que nós nos apegamos. Por isso estamos certos. Responderam essa pergunta. Amém. A irmã Ana Correia, ela faz o seguinte comentário. Como saber se a verdade é verdade? Muitas pessoas falam que tudo é relativo. Nós gostaríamos de saber essa questão de relativo e algo que é absoluto. Porque algumas vezes, vocês têm essa dificuldade. Alguns acreditam que tudo é absoluto, alguns acreditam que tudo é relativo. Então, gostaríamos de saber, meu irmão, conforme ela vai lá colocando, como saber se a verdade é verdade, né? Tendo em conta que as pessoas falam que tudo é relativo. Nós aqui poderíamos, por exemplo, darmos um exemplo quanto a questão do castigo dos pecadores, né? Por exemplo, se nós perguntássemos para um testemunho de Jeová, o que é que acontece depois da morte, ele tem uma cosmovisão, ele tem uma cosmovisão diferente com a nossa cosmovisão. E alguns até poderão dizer, não, eu já me deparou com pessoas assim, vão dizer, não, vocês não podem criticar o testemunho de Jeová, porque essa questão é algo relativo, para ele não existe e para você não existe. Será que para nós como cristãos, como que devemos lidarmos com essas situações? É o seguinte, a verdade é verdade porque Deus revelou, nós respondemos assim também. Deus revelou nas páginas da escritura, ele disse que é certo, que é errado. Ele também equipou a nossa mente com a lógica. A lógica é a maneira como Deus pensa. Ou, falando dessa maneira, nós sabemos alguma coisa porque Deus se revelou e nós podemos compreendê-lo. E no exercício dessa lógica, qual é o exercício da lógica? A exegésia, meu irmão. O estudo da Bíblia, vamos estar estudando, vamos estar entendendo o que Deus quer dizer, por exemplo, antes de ler o texto aqui de Timóteo, o que Deus quer dizer com inspirada, o que Deus quer dizer com perfeita para toda boa obra, o que Deus quer dizer para corrigir, redarguir e assim por diante. O que ele quer dizer com isso? Então, é o exercício da lógica. E a partir desse exercício da lógica, eu compreendo o que Deus quer dizer. E sobre a questão do relativismo, o relativismo, ele já nasce morto, que é um sistema que nasce morto. O relativismo, ele diz que tudo é relativo e que nós não sabemos exatamente a precisão de palavras, nós não sabemos qual é o pensamento correto, nós temos apenas muitas teorias e nós nos apegamos a uma ou outra, mas na verdade nós sabemos o certo ou o errado de fato. Alguns vão dizer, por exemplo, também, e esse é mais sutil, que a linguagem é imprópria para definir a verdade, mas tudo isso cai por terra quando eles, para afirmarem isso, eles tomam um ponto de partida, pois para o relativismo ser relativismo, ele precisa ser verdadeiro. E ele sendo verdadeiro, ele refuta a si mesmo, porque ele não pode ser uma verdade absoluta e ao mesmo tempo ser algo relativo, pois eu posso levantar o dedo e falar, eu discordo, e nesse sentido eu estaria certo, e o relativismo estaria errado. Então, não tem nada sólido no relativismo. Então, nós devemos nos apegar a verdades que não se movem, verdades que são fixas e eternas. E essas verdades fixas e eternas são aquelas reveladas por Deus. Deus se revelou através da linguagem, a linguagem humana, e a linguagem é perfeita para expressar palavras. As palavras trazem significados, elas são proposições, como diz Gordon Clark. E as proposições das escrituras sagradas, elas são verdadeiras porque elas são reveladas pelo Deus triuno. O Deus triuno revelou essas palavras, e não é relativismo. Certo?